Dona Joana Pereira, a senhora trabalha aqui na CINFRA, em qual setor? Eu trabalho na parte da sua parte. É, né? É na parte da limpeza. É. E eu queria que a senhora falasse pra gente da importância dessa palestra de hoje, que fala sobre a gente encerrar, acabar com a violência contra a mulher, né? É bom. É importante que os homens se conscientizem desse respeito para a mulher? É. Por quê? Porque o campo é muito violenta. É, né? É. Tem que acabar, realmente, né? Tem que acabar. Essa violência não leva... Não leva ninguém a mim. A violência, na realidade, eu queria que a senhora falasse também, ela é resultado da falta de diálogo, né? É. Tem mulher que hoje em dia não respeita o homem, não respeita o homem. Aí é uma violência essa. E aí todo mundo mantendo o respeito... É. Direito, mas se não tiver... Se não tiver respeito... Não acaba nunca. É verdade. Muito obrigado, tá? Obrigado. Obrigado.